Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Lima e eu quero te fazer um convite muito especial. Eu acabei de lançar um aplicativo incrível de meditação e ele se chama Medite em Casa. Nele você vai encontrar centenas de meditações com qualidade premium de áudio. Ele está disponível tanto para celulares Android como para celulares iOS. Eu vou deixar os links aqui na descrição para que você possa baixar e conhecer o aplicativo, tá bom? Eu te aguardo lá. Olá. Meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se não estiver deitado, deite-se agora num ambiente calmo, de preferência com pouca iluminação. generosamente. Repouse seu corpo e sinta como é respirar nessa postura em que está. Quando quiser, feche os olhos e naturalmente vá se desconectando do mundo exterior. mantenha 100% de sua atenção em sua própria respiração. faça isso com generosidade com paciência. nesses minutos iniciais. Nesses minutos iniciais, se conecte ao seu corpo se conecte ao seu corpo. Se conecte aos seus pensamentos e às suas emoções. Reconheça como seu corpo se movimenta enquanto você respira. Respira Inspire profundamente. Inspire profundamente. Contraindo seus ombros. Retenha o ar em seus pulmões. Agora expire lentamente. Enquanto libera todas as tensões de seus ombros. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspire profundamente. Contraia seus ombros. Contraia. Contraia. Retenha o ar em seus pulmões. Agora expire lentamente por sua boca. Liberando as tensões não só de seus ombros mas também de seu corpo. Dê permissão para que qualquer desconforto se desfaça naturalmente. a sua única tarefa é dar atenção a si mesmo. solte-se ainda mais sobre essa superfície em que está. sinta-se como se o planeta puxasse você lá para baixo. Mantenha-se presente e agora direcione a atenção para suas duas mãos. Amplie suas percepções e se torne suas mãos. sinta cada uma delas com toda a sua presença. Sinta cada um dos dedos os dedos mínimos anilares médios indicadores respira-nos polegares e também se torne relaxe seus braços Torne-se seus braços Sinta-se presente Em cada um deles Relaxe-os por completo Deixe essa sensação Se espalhar por seu pescoço Por sua nuca Chegando ao topo de sua cabeça Agora Aliviando todos os músculos De seu rosto Como se pudesse sentir Uma suave onda de bem-estar Você está Completamente sereno Da cabeça aos pés É puro equilíbrio Perfeita paz Direcione sua atenção Para um ponto central De seu peito Sinta seu coração pulsando E a partir desse ponto Alivie todas as tensões De seu tórax E de seu abdômen A cada nova exalação Respire Respire Imagine uma nova onda de relaxamento Se espalhando Levando Levando harmonia E vitalidade Para cada uma dessas partes Que essa onda Que essa onda se espalhe Por suas costas E agora Por suas pernas E pés Uma aconchegante Onda de sono Envolve seu corpo E conduz a sua mente A partir de agora Adormeça Naturalmente Descanse 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto